Salve, salve galera! Estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal, mas antes eu peço a você aí que se inscreva no meu canal, curta, compartilhe, dê seu like por gentileza. Vamos lá galera, muito bem, o Atlético joga quinta-feira, 7 horas da noite no Mineirão, é jogo importante, é Copa Libertadores, o jogo contra a equipe do Independiente Del Valle, o Galo que infelizmente vai ter aí um desfalque importante para essa partida aí, um desfalque de última hora. O goleiro Everson testou positivo aí para a Covid-19, fica de fora aí da partida, Rafael deve ser aí o titular, aliás o Atlético muito bem servido de goleiros, o Everson um ótimo goleiro, o Rafael também um grande goleiro. A diferença dos dois é o seguinte, o Everson ele é destro e o Rafael é canhoto, então essa é a grande diferença dos dois goleiros aí. O Atlético que também não tem o Keno, o Keno que sofreu uma outra lesão, infelizmente o Keno fica de fora aí dessa partida contra o Independiente Del Valle. Será como que o El Turco vai escalar esse Atlético aí, já que ele não tem o Keno? Será que ele vai colocar o Ademir jogando de ponta esquerda? Ou será que ele vai colocar o Nath jogando de ponta esquerda aí? Ficam essas dúvidas, eu prefiro o Nath Fernandes jogando centralizado, colocaria ali na esquerda o Rubens, o Ademir na direita e o Hulk lá na frente lá. Então ficam essas dúvidas aí, o técnico El Turco vai definir o time ainda para enfrentar o Independiente Del Valle. O certo é que Everson é desfalque no Atlético e o Keno também é desfalque aí no Galo. E o Cruzeiro? O Cruzeiro tem esse jogo aí contra o Sampaio Correa, grande jogo, uma grande partida aí. O torcedor promete lotar o Mineirão. Eu estou vendo aí as campanhas nas redes sociais, hashtag 60 mil no Mineirão domingo. O jogo é 11 horas da manhã, um horário que o torcedor gosta. O torcedor gosta desse jogo, 11 horas da manhã. Então é para lotar o Mineirão mesmo. O Cruzeiro que teve folga hoje, teve folga ontem, devido ao desgaste físico. O técnico Paulo Pesolano poupou alguns jogadores contra o Náutico. Por exemplo, o Edu. O Edu ficou no banco de reservas. O Matheus Bidu nem viajou para Recife por desgaste físico. Então, o técnico Paulo Pesolano poupando muitos jogadores para essa última partida diante do Náutico. Acredito que contra o Sampaio Correa, o técnico Paulo Pesolano deve usar o time com força total. Com o Edu voltando, com o Jajá voltando também. Então, o Cruzeiro deve ir com força total para esse jogo contra o Sampaio Correa. Está falado, pessoal? Um abraço e vamos que vamos!